Agora eu vou mostrar pra vocês esse mesmo trabalho com essa música que eu faço com autista, tá? Então eu pego o peixinho e aí eu vou trabalhar dessa forma, que eu trabalho primeiro cores, eu coloco etiqueta aqui, vermelha, laranja, amarela, tá? Eu coloco as cores, depois eu posso passar as cores conforme forem aparecendo, nesse momento é vermelha e laranja, né? Que é o dó e o ré que a gente tá trabalhando. Aí coloco uma etiqueta aqui da cor e qual é o plano? Então eu faço assim com eles, ó, o dó, ele tá em vermelho, aqui vai ter uma etiqueta vermelha no dó, o ré, laranja, vai ter uma etiqueta laranja aqui no ré. Então eu vou apontando e ele vai tocando. A princípio ele vai tocar, porque ele vai estar olhando a cor, então vai estar associando a cor, né? Não a figura. Mas professora, onde que isso é importante? É importante porque ele já vai estar olhando na partitura pra poder executar. Então você já tá pegando a atenção dele pra olhar pra partitura, tá? Isso pra autista já é um progresso muito grande, tá? Dependendo do grau em tal, nem se fala. Então se você conseguir focar a atenção dele na partitura, já é um progresso muito grande. E na música seguinte, a gente vai tirar uma das duas cores. Então vai ser só, por exemplo, se eu deixo só o dó, é vermelho, o ré, eu não pinto. Então isso vai fazer que ele trabalhe já na cabecinha dele por associação. Bom, se esse é o dó, o outro é o ré. E com o tempo, a gente vai tirando todas as cores até ele realmente ler a notinha. Tenho feito isso com os meus autistas. Tem autistas que já tocaram cinco músicas lendo partitura e sem cor. E assim, eu falo pra vocês que eu considero um progresso muito grande, porque eu acompanhei o processo desde o começo. Então assim, eu sugiro que quem trabalhe com autistas, que possa experimentar no próprio livro, ou que vocês criem uma partitura, mas trabalhando dessa forma que vocês vão ajudá-los muito. Agora nós vamos pra nossa música, a segunda música da aula, mas do livro é a música número três. Essa música número três tem a participação das crianças. Podem olhar aí na partitura, elas nomeiam um tubarão, tá? Então, olha, sai cada nome que vocês não têm ideia. Mas primeiro eu vou dar aqui a aulinha pro iniciante, igual nós fizemos com a primeira música, e depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho com as crianças, tá bem? Então, pra você, meu aluno de piano, né, que você agora tá estudando comigo, nós estamos começando esse curso, vamos colocar a mão esquerda, porque a clave de fá, a princípio, não que você não possa tocar a mão esquerda na clave de só pode, mas assim, a princípio, nesse livro, a clave de fá vai ser para a mão esquerda, tá? Então, nós vamos colocar a mão esquerda no dó, no dó central, que é onde eu mostrei pra vocês lá no quadro, tá? É o dó e o si, são as duas notas que nós vamos trabalhar nessa aula e nessa música, ok? Pra você, então, aluno iniciante, nós vamos fazer uma leitura tocando, tá? Simultaneamente. Pode falar ou pode cantar com vocês, tá bom? Então, vamos lá, nós dois juntos. Dó, si, si, dó, dó, si, dó. Dó, si, si, dó, dó, si, dó. Então, vamos tocar a música, tá? Falando ou cantando simultaneamente, ok? Dó, si, si, dó, dó, si, dó. Dó, si, si, dó, dó, si, dó. Não liguem se a gente é um pouco desafinado como eu, assim, tá? Como eu sempre falo, assim, eu sou professora de piano, né? Eu não preciso não ser cantora pra fazer isso. E isso de a gente cantar junto com a criança a letrinha, eu acho bastante importante, porque muitos não sabem ler. Eles precisam conhecer a letrinha da música. Então, assim, mesmo que vocês não tenham voz, cantem com eles, eles vão se empolgar, tá? Mesmo que o professor desafine um pouquinho na letra da música, o que acontece? O piano dá esse suporte, tá? Então, ele vai educar a criança com o som da nota corretamente, tá? O piano tem que estar afinado, né? Lógico. Agora é pra você, professor, né? Das crianças que não foram alfabetizadas agora, eu vou mostrar como é que eu trabalho com elas nessa música. E como eu disse no começo, a criança nomeia o tubarão. E nós vamos usar esse nome. Por exemplo, é bolinha. Vamos botar o nome de bolinha no tubarão. Então, eles adoram nomear, tá? Tem uns que demoram tanto pra colocar o nome, que eu falo assim, gente, vai acabar a aula, vocês não colocaram o nome. Aí eu vou dando uma sugestão também pra dar uma forçadinha, tá? Mas a princípio, a maioria vai bem. Aí eles colocam o nome no tubarão e a gente vai encaixar isso na letrinha. Faço com as crianças da mesma forma. A gente vai fazer uma leitura primeiro lendo a nota ou cantando a nota. Aí depois a gente canta a letrinha da música, tá? O importante pra criança é sempre, eu falo assim, olha, a bolinha precisa da gente. A bolinha é o tubarão, tá, gente? Então, assim, a bolinha precisa da gente. Então, eles fazem. As crianças são, eles gostam muito de ajudar, sabe? Assim, uma coisa bonita que a criança tem é querer sempre ajudar. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo e a gente tem que explorar esse ponto, tá? Então, vamos lá. Vamos levar o bolinho? Então, vai lá. Assim, ó. Eu me chamo bolinha Sou um lindo tubarão Então, o que eu fiz com as crianças? Eu primeiro fiz a leitura tocando como nos iniciantes. E depois eu peguei e cantei a letrinha da música com elas. Aí eu ainda parto pra, de novo, explorar essa parte do grave e agudo. Em algumas musiquinhas eu faço isso. Depois a gente não precisa fazer mais que eles já aprenderam. Tubarão é grande ou é pequeno? É grande, geralmente o tubarão é grande, né? Ou o tubarão é pequeno. Aí a gente vai e toca no agudo, tá? Umas quatro, cinco musiquinhas eles já aprenderam e aí não precisa mais fazer isso, tá? Mas eles gostam muito. Como que eu faço com os autistas? Então, tá aqui o tubarão, tá? Alguns não falam, né, gente? Então, não precisa... Se falar, a gente pede pra nomear o tubarão. Eu falo assim, dá um nome pro tubarão, vamos dar um nomezinho pra ele. Eu tenho audiência que fala, tá? Ontem saiu cada nome esquisito. Eu dei aula pra eles ontem que saiu cada nome esquisito, mas sai. Como as crianças também, tá? As crianças da aula normal de piano, sem ser pra especiais, também saiu um nome bem esquisito, sabe? Sai nome de comida, sai nome é uma beleza. É muito legal trabalhar quando a gente se diverte, né? Então, esse aqui, no caso, eu já fiz a música número um com as duas notas circuladas. Esse aqui, apesar de ser com a mão esquerda, aí não importa se você tava trabalhando com a mão direita e depois tira a cor da mão esquerda, não importa. Porque a associação que eles fazem é indiferente, sabe? Assim, tanto faz com uma mão, como a outra, tá? A partir do momento que eles aprenderam que isso aqui é o si, eles vão fazer essa associação, tá? Então, aí eu circulo a nota dó e não circulo a outra. Então, ele já faz a associação. Se esse é o dó, essa outra notinha é a próxima que eles teriam que tocar, tá bom? Então, assim, também tem dado muito certo com eles. Eu tenho conseguido um progresso muito grande e eu acho que vale a pena... Isso aqui também não é só com autista, não, tá? Por exemplo, vocês têm uma criança que tem dificuldade de aprendizado, não aprende de jeito nenhum. Então, vocês podem usar esse recurso da cor, tá? A cor é... Ah, mas eu vou acostumar o aluno a ver cor, depois ele não vai querer ver partitura. Pelo contrário, eles vão acostumar a focar na cor e aqui no teclado fazer essa associação, depois fica mais fácil pra ele tirar esse bloqueio de ler partitura, tá? Eu testei muito isso com meus alunos e já deu bastante certo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.